UFC 287, Adesanya vs Poatan 2 foi um grande sucesso comercial A bilheteria na arena de Miami superou o super tradicional Madison Square Garden Dana White chegou a anunciar que há um novo rei na cidade se referindo a Miami Os números de pay per view não temos acesso porque a plataforma ESPN Plus não os divulga Mas o próprio Dana White disse que as métricas pra esse evento aqui arrebentaram a boca do balão Isso significa que tanto o Easy quanto o Poatan, os dois combinados, claro, com o auxílio de Jorge Magidal e Gilbert Durinho Cativam o público, tanto presente quanto em casa O nigeriano que voltou a ser o rei dos médios já era o terceiro atleta mais bem pago do MMA Mas aposto que começou a pingar legal na conta do brasileiro também Pra ilustrar, Poatan alcançou 1 milhão e meio de seguidores só no Instagram Entre os meio pesados, categoria pra qual ele já migrou, anunciou a migração, ninguém é tão popular E digo mais, nem somando o campeão, Jamal Hill e os dois primeiros desafiantes, Yuri Prohaska e Magomed Ankalaev Você chega nos números do brasileiro O meio pesado com a maior base de fãs nas redes sociais é o polonês Jean Blachowicz E ele, com 19 lutas dentro do UFC, tem metade do público do brasileiro com 5 A real é que aquele carisma de assassino frio e quieto, tipo Jason, funciona muito bem no MMA Mesmo sem falar em inglês, Alexandre tá no hype O efeito é claro, Poatan anunciou num dia a migração pra divisão até 93kg E horas depois, a maioria dos tops já haviam reagido Claro, entra aí um pouco no senso de oportunidade de imaginar que o cara, recém-nocauteado, passa por um momento de fragilidade Se, por exemplo, a exata mesma mudança fosse anunciada depois de novo nocaute sobre o Adesanya Eu duvido aqui que haveriam tantos interessados Outra observação, como sempre diz Dana White, uma coisa é jogar pra galera e se fazer de valente em público Outra, muito diferente, é dizer sim nos bastidores e assinar o contrato Mas vamos lá, começando pela recepção do atual campeão Jamal Hill disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas Pode entrar, seja bem-vindo, mal posso esperar pra vê-lo Poatan, que não é bobo nem nada, imediatamente respondeu, abre aspas Estou chegando e vou arrombar a sua porta Volcan Osdemir comentou a notícia com aqueles olhinhos atentos e esbugalhados O kickboxer Justin Jacob disse, se colocou à disposição em entrevista ao site MMA Junkie E Johnny Walker primeiro criticou o sistema defensivo do Poatan e depois emendou o seguinte no site Se eu tiver a oportunidade, a missão será cumprida Bom, já temos aí uma rivalidade até estabelecida com o atual campeão A narrativa tá pronta Poatan chegaria pra vingar o seu mentor Glover Teixeira que perdeu o cinturão pro americano Isso tudo me faz chegar à conclusão que Poatan terá uma experiência pra lá de facilitada Um caminho expresso até o título, como já teve no peso médio Acho que com uma boa, uma grande vitória, o title shot é quase certo Aí imagina só ele virando duplo campeão com apenas 7 vitórias dentro do UFC Seria um feito absolutamente inédito Ele disse aqui em seu canal no YouTube que já tem até um nome alinhado Mas não pode revelar Como o Poatan ainda vai cumprir suspensão médica de 60 dias Tem que ser alguém que não vai lutar por agora Usando esse filtro, me vem à cabeça o nome do foguete austríaco Alexander Rakic Que passou por cirurgia no joelho em maio de 2022 E é o quarto do ranking Ele tá pra voltar Yamblarovic, o terceiro, e Magomed Ankalaev, o quarto Devem se reencontrar pra passar limpo aquele empate xexelento Se isso não acontecer, um dos dois pode dar as boas-vindas ao Poatan Outra possibilidade é o vencedor de Johnny Walker vs Anthony Smith Luta marcada pro dia 13 de maio Quem passar vai ser o quinto do ranking Pra terminar, tem o ucraniano Nikita Krylov, sexto do ranking Que vem de três grandes vitórias Vai ser um desses aí com 100% de certeza Pra mim, contra todos os strikers, Poatan seria favorito E aí eu tô falando do Hill, do Pro Hasca, do Smith, do Johnny Walker E até do Rakic e até do Blahovic, que é bom na luta agarrada, faixa preta de jiu-jitsu Mas não tão polido nas quedas E também tem as questões da experiência no kickboxing e da velocidade, né? Poatan é mais esguio O peso médio Caio Borralho concorda com a minha tese, abre aspas Ele pode fazer história com 93 quilos Não cortando tanto peso e numa divisão sem tantos wrestlers de alto nível É a divisão perfeita pro Poatan O Ankalaev é uma das lutas mais difíceis pra ele Mas mais que Pro Hasca e Hill Acho que o Poatan vence esses dois até com certa facilidade Pelo casamento, acho que o buraco seria um pouco mais embaixo Com o Ankalaev e o Krylov, que são dois excelentes grapplers Então vai um pouco da boa vontade ou não do matchmaker do UFC E muita gente por aí dizendo que ele ficaria leve pra meio pesado Como assim? O Sip Miotic foi campeão dos pesados com 106 quilos Fedora Emelianenko a mesma coisa Esse era o peso que o John Jones imperava, né? Nessa divisão E também é o peso natural do Poatan Em relação a frame, moldura Segundo o site do UFC Poatan tem 1,93m de altura 2,1m de envergadura E 1,11m de envergadura de pernas Por essas medidas, ele é oficialmente um dos maiores meio pesados do Top 15 Só o Johnny Walker o supera nas três medidas O Ankalaev, por exemplo, é mais leve, mais baixo E tem 10cm a menos de envergadura de braço Por isso, pra mim, a moral da história é Grande decisão Acho que ele tava subaproveitado com 84kg Com a capacidade de absorver golpes prejudicada Por causa do cérebro desidratado Agora vai estar mais resistente, com mais pegada E com desafios até menos técnicos do que o Adesanya Não sei se menos difíceis Porque é por causa desses grapplers aí Um ou dois Mas dá sim pra sonhar com o cinturão E ser o menino mais popular desse cenário novo Motiva bastante Copo meio cheio E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham sobre a migração oficial do Poiton Pra divisão até 93kg? Fez certo? Ou viu o corpo? Vai render mais? Ou fez errado? Vocês acham que ele deveria perseguir o Adesanya Com 84kg de todas as formas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Se puder deixar o like Ajuda bastante o sexto round a engajar E não percam também, por favor, duas coisas A live dos membros da última quinta-feira Se você é membro do Wrestling All American do canal Sorteamos três camisas e três luvas Vai lá ver se você foi um dos premiados O link é aqui embaixo E a resenha da última quinta-feira Em que eu falei sobre a possibilidade do Brasil Não tem mais nenhum cinturão no UFC Você quer um cinturão do UFC em 2023? Torça pra esses três nomes Na verdade, são só dois nomes que podem chegar lá ainda esse ano Você clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado pela audiência de sempre